Opa, ooo! O que pegou então? Bateu! Vai, vai, puxa! Não, aqui está perto, tem que deixar ele ferrar! Olha galera! Esse está ferrado, esse está ferrado! Galera! Esse está ferrado! Eita galera do canal! Eu vou mentir! É o pé menino! Eu já estou caçando porra, velho! Eita cara! Segura o bruto! Olha só que lindo! É o Nordeste, é o Brasil! Muito show! Para a gente ficar de lá de lá! Para ficar melhor nas filmagens! É! Olha aí cara! Tudo! É cama de tilápia! Tudo isso aqui é cama de tilápia! Cama de tilápia! Onde está cheio! Olha! Olha! O tamanho dessa! Tem muito! Olha o tanto! Aqui é o cemitério da tilápia! Exatamente! O Zé batizou! Aí no meu canal tem um vídeo! Eu filmando aqui e batizando esse local como cemitério da tilápia! Olha aí! Olha o tanto de carcaça! E lá no meu canal! Eu vi lá tudo! Está explicando porque que essa tilápia morre! Está lá explicando bem direitinho! Os pirarucos não conseguem comer elas! Exatamente! É muito grande! Bate nela mas não conseguem comer! Aqui é conhecido como cemitério da tilápia! Tem muita carcaça! Vem pessoal! Muita mesmo! Vamos lá! Vamos começar a pescaria! Laurica! Vão voor se torna! Vão slaughter! DOMINgomotor! Se tornar por um pásco neco, De a chuva! Ele chama que leva norteendo! As hele etro! BativementeOSS! Vão fuga puro! Você viu aí? Esse aí é grande, esse é grande. Vamos puxar um grande, galera. Se liga aí no vídeo, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Eu tava ajustando a imagem quando ele bateu lá, ó. Pegou, pegou? Pegou. Ó, menino. Ó, meu bruto. Soltou. Soltou? Soltou. O que ele fez? Ô, rapaz. Rapaz? Na segunda jogada aqui já fez Guiú, cara. Mas soltou. Então ele fez. Olha aí, ó. Olha o que ele fez aí, ó. Olha aí, ó. Tordou tudo. Vamos continuar, vamos continuar. A parede entordou, viu, bota? Essa vara vai torar, menino. Essa vara vai torar. Rapaz, mas ele pegou com a força, rapaz. Já tá louco, pô. Pegou forte, viu? Eu quero ver tu pegar os surubinhos com essa vara lá no Piauí. Pega a porra. Ela torna na hora. Pega a porra. Que pegou isso aí, bota? Ô! Que pegou isso aí, bota? Bora, não. Caralho, cara. Ei, dá o quê? Dá o que você fez aquilo? Por aí, viu? Você tá louco, mano. Ó, ele bateu na isca. Só que a isca foi pra um lado e ele foi pro outro. Caralho, que imagem linda essa daí, viu? Ei, câmera lenta, hein? Você tá doido, menino. Tu viu aí? Essa é a capa do vídeo, mano. Bateu, bota. Bateu. Vai, vai, puxa. Não, aqui tá feio. Tem que deixar ele ferrar. Oi, galera. Esse tá ferrado. Esse tá ferrado. Galera. Esse tá ferrado. Eita, galera do canal. Oi, ei. Uh! Segura o bicho. Galera. É isso aqui que faz alegria da gente aqui, ó. Nas pescarias. Nas resenhas. É esses momentos, viu, bota? Vai. Acabei de ferrar o primeiro. Rapaz, essa vara vai torar. Acabei de ferrar o primeiro que faltou. Mas esse aqui tá ferrado. Esse, essa vara vai torar. Tu lá atrás dele. Esse aqui tá ferrado. Nós vamos buscar ele. Aí, galera. A varinha, galera. Rapaz. Vem cá. E é isso aí, galera. Quem não é inscrito no canal, Zé Espírito Carvalho Pescaçudo. Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o seu like. Como também no canal Nordeste Pescaçudo, viu, galera? Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o seu like. E vocês vão conferir essas capturas, essas resenhas, ó. Traga o peixe. Vou puxar aqui, eu já tô cansado do rominti. Traga o peixe, menino. Eu já tô cansado do rominti, viu, bota? Traga o peixe. Mas é isso aí, ó. E quando eu jogava, eu já capturei o primeiro e tiraram o clube, viu, galera? Vou contar aquele que pulou, né, bota? Foi o que perdeu, né? É. Você disse que a varinha ia quebrar, bota? Olha aí. Ô, bruto! Você disse que a varinha ia quebrar, bota? Rapaz, essa varinha ia quebrar, bota. E aí, filho? Achou? Você vai tirar, segurar o bichão, viu? Essa savarinha ia quebrar, você vai atrás dele. Deixa ele cansar aí, deixa ele cansar. Olha aí, o bichão chegando, menino. Tá tomando lima. Cala lá, rapaz. Tá chegando o Bob. Tá chegando o meu parceiro Bob. Eita, porra, velho. Eita, cara. Segura, o bruto. Vai quebrar, vai quebrar. Eita. Puta, menino. Rapaz. Esse aí tá brabo, aí tá valente, menino. É o Nordeste, é o Brasil, galera. Só passar uma informação aqui pra vocês. Aqui nessa fazenda, a gente comprou esse pirário com o novinho. Tem vídeo aqui no canal, Zé Filho Cavalo e Pescaçuba. A gente comprou ele novinho, assim, ó. Compramos, no primeiro momento, vinte. Depois comprou mais trinta. Depois comprou mais duzentos. Então, aqui tem na faixa dos duzentos pirarucu, criado desde novinho. E a intenção desse criatório é fazer com que eles reproduzam aqui na fazenda, pra gente poder tirar os alevinos, né? Tirar uma ninhada de pirarucu. Então, isso aqui é só diversão. Isso aqui é só diversão, é só resenha. A gente pega o peixe, não maltrata o peixe. Vamos tirar a garaté com o maior cuidado possível pra não ferir o peixe e depois soltar de novo na água, né? É isso aí. E a intenção é isso aqui, ó. É resistir a esses momentos. Segura o bicho, Zé. Agradecer o meu parceiro Bob aí do canal Ricardo Silva. O Ricardo, né? Só to achando de Bob. Hoje o meu parceiro é o cinegrafista. Ó o bruto, rapaz. Dá mais de trinta quilos, brincando. Pode botar aí uns cinquenta quilos. Cinquenta quilos. É grande, rapaz. Ó aí. E ele tá brabo, hein? Ô, varinha brava. Essa varinha aí é da boa, menino. Tá muito brabo, hein? Ó aí, Armando. Se liga aí, ó. Ó, rapaz. Mandar um abraço aí pro Armando. Piauí, pescaçudo, não é isso? Isso. Um abraço, Armando. Tamo junto, meu parceiro. Ô, bicho bruto. Armando, nós estamos brincando aqui hoje, viu, Armando? Convidei o Bob pra vir curtir esse momento aqui comigo hoje. Ele tá se rendendo já, viu, Bob? Caralho, ele é um monstro, Bob. Um gigante, mano. E aí, agora eu vou dar o close nele. Se liga aí, vou... Vai ele agora. Ó, aí. Caralho, velho. Calma, meu brother. Eu vou trazer ele pra cá, filhão. Quero que você segure agora aqui. Agora você vai participar. Você vai segurar agora a vara. Segura, viu? Isso. Só segurar assim. Eu vou trazer ele pro rato. Muito cuidado, viu, pessoal. Esse peixe... Tem muito acidente com esse peixe. É nas capturas dele. Porque é um peixe muito perigoso. Ele dá uma cabeçada. Se você chegar muito próximo e ele der a cabeçada, é fatal. Se bater na sua cabeça, é acidente pra ser. Então tem que ter muito cuidado agora na hora de trabalhar com esse tipo de peixe, que é um peixe que tem muita força. E ele é muito perigoso. Na verdade é. Mas é um gigante, viu, Bob? Você viu a cabeçada aí? Se eu não... O cabelo não tiver esperto, ele dá a cabeçada. E aqui é botar ele pra fora. Lindo, 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 Bob. Rapaz, olha o tamanho desse peixe, mano. Não rola a linha. Tem que ter cuidado com ele aqui. Muito cuidado pra rodar a cabeçada. Aí é um peixe muito lindo, cara. E ele passa em 50 quilos aqui, fogado, viu, Bob? O que legal é você fazer o seguinte. Bota a vara aí no chão e me dá ali o alicate. Pra tirar a garateia, né? É. Olha só, Bob. Coisa linda. Aproximar, aproximar. Deixa ele cansar porque ele tá muito nervoso ainda. O bichinho tá nervoso, pessoal. Caralho, que lindo. Olha só. Olha só que lindo. É o Nordeste, é o Brasil, hein? Muito show, muito show. E foi rápido, né, Bob? Foi rápido. Segunda jogada. Conseguimos capturar ele. Ele tá brabo ainda, hein, gente? Sim. Tamanho do bruto, rapaziada, ó. Coisa linda, viu, meu irmão? Olha aí. Olha a coloração desse peixe. Caralho, irmão. Isso aqui é um macho, viu, galera? Parece peixe de aquário. Vamos cuidar aí, né, Bob? Bob, vem cá pra não resistar nesse momento. Aí. Pode dar um vídeo, rapaz. Juntar ele ao corpo pra ele não dar cabeçada, hein? Eu vou juntar ele aqui pra ele não dar cabeçada. É a primeira vez que eu pegar no pirário do cu, galera. Igual, mexe. Assim. As duas mãos por debaixo. Não, aqui, ó. Aqui, as duas mãos. Isso. Eu tô juntando o corpo, Bob. Que é pra ele não me dar cabeçada. Levanta. Tá levantado. Você é pra botar a outra mão por baixo, assim, ó. Isso. Vamos mexer agora. Isso, mano. Mais coitinho aqui. Fica aqui, filho. Aí. Apagou legal? Uhum. É isso aí, galera. Mais um pirário do cu capturado. Dessa vez que eu parceria aqui com o Ricardo do canal Nordeste Pesca Sub que é na hora de a gente devolver esse animal à água. E aí, Bob? Fala alguma coisa aí? Rapaz, a sensação é adrenalina pura, galera. Não tinha pegado um bicho desse tamanho no peixe, na verdade, né? Um peruco também. Se tá doido, vai e tá escorrendo. Tá pesado aí, vamos jogar na água. Acompanha aqui, filho. Pra filmar aqui a essa altura. Segura, Delvinho. Tá cheio. Isso. Pega aqui, filho. A essa altura agora. Pega aqui, caralho. Olha lá, olha lá. Vai embora. Tira aí. Vai embora. Vai, 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 vai. Vai. Foi. Foi. É isso aí, rapaziada. Valeu, Bob. Valeu. E não parou agora não, hein? Tem mais? Vamos tentar buscar mais um. Show, galera. Esse aí é o primeiro. Eu não tô pesado. Eu sei que ele era com o cara desse jeito não, meu irmão. Eu acho que quando tô cansado. Eu acho que é pitazinha minha. Tô pesado, velho. Vai, faz show o primeiro, viu, Bob? Vai, faz show o primeiro. Vai, faz show o primeiro. Vai, faz show o primeiro. Tem aqui que o braço tá cansado, viu? Tentou, tentou, mas não deu. Mas aquele foi bonito, aquele, viu? Top de verdade, viu, Bob? Aquele foi grande. Muito bom. Ah, meu parceiro Queiroz. Não é Ricardo, não? Não, parceiro Queiroz. Não, eu tô dizendo teu nome. Ah, meu nome é Ricardo Silva, né? Ah. Depois não é dito. É. Tá legal aí? Tá legal. Tá legal aí, filho, filho? O câmera é top, meu nosso senhor. A imagem tá boa? Tá. Tá filmando? Tá, vai. Depois a gente é dito. Pera aí. A gente quer, pô. Solzinho. Tá ajeitando pra falar, mano. Tem que falar. Eu tô cansado, pô. Tem que falar é o que nós estamos fazendo, mano. Vamos lá. É isso aí, galera. Vocês aí conferiram aí no canal. A captura aí desse lindo pirarucu. O pirarucu aí na faixa dos seus 40 quilos fogado, né? E aí a gente conseguiu capturar ele aí pra mostrar pra vocês do canal aí. Dá mais de 40? Dá. Eu tô botando uns 40, mas pode ser que dê mais, né? E é isso aí, galera. Vocês que curtem aí a pesca sub, as resenhas, as pescarias. Pedir a vocês aí que se inscrevam aqui no canal do meu amigo Ricardo, né? Nordeste Pesca Sub. Pra conferir também as aventuras aí do meu parceiro Ricardo. E aí, Ricardo? Agora é contigo. Galera, eu nunca tinha pegado um pirarucu na minha vida. E nunca tinha visto de perto. Essa sensação de oi foi bacana. Ei, Zé. Aquela parte que eu tava segurando, ele tava pesado, Zé. Ih, eu que tava lá na parte da frente. Imagina ele sozinho, como é que é? Naquela hora que eu levantei ele, eu quase não levanto só. Tá aí no vídeo aí, eu tentando levantar ele aí. Rapaz, e agora... Eu quase não consigo levantar. Agora achei impressionante, Zé. Foi isso aqui, ó. A varinha? Ter segurado aquele bicho, cara. A varinha é boa. Ainda dá tempo pra pescar ele. Agora que é 5 e meia, mas eu cansei o braço, viu, galera? Rapaz, que vara é essa? Que marca é essa? É um limão de medo de incomum. Comum? É. O nome é Carablec 1652. Chega bonita, viu? Rapaz, Carablec. E aí, Zé, eu tava te contando. Agora eu tava falando pro Zé que pra pegar um... O mergulhador sub, pra pegar um peixe desse tamanho desse porte, tem que saber dominar. Tem que saber o que tá fazendo. Tem que ter experiência, porque ele arrasta a pessoa, viu? É pesado, Zé. É, eu consegui capturar um lá no Iguatu. Um assunto do Zeny. Vou até mostrar a foto aí. Confira a foto aí desse pirarucu que eu capturei há uns 15 anos atrás aí. Eu capturei esse pirarucu aí que tá aparecendo na imagem. Que arpão, né, galera? Ele tava na fundura aí de uns 6, 7 metros. Quando eu desci... Tava fundo, eu desci. Eu desci, Bob. Os bichos batendo aí, ó. Quando eu desci, Ricardo, eu esperei um pedacinho, ele passou assim na minha frente. E aí, eu consegui dar o tiro nele a favor da escama. Porque se você der contra a escama, ela não entra de jeito nenhum, velho. E aí, eu dei a favor da escama, assim, perto aqui da guerrinha dele. De frente pra trás ou de trás pra frente dele? De frente pra trás. A favor da escama. E conseguiu pra entrar? E aí, o arpão entrou o suficiente. Passou a barbela, né? E aí, eu comecei a chamar os parceiros que estavam comigo. A galera aí de Iguatu aí. Eu mando um abraço aí. O Luísso Mineirinho, Nicael, Holanda. Né? Toda a galera aí de Iguatu aí. Um abraço aí pra vocês. Um abraço aí, rapaziada, viu? E aí, eu consegui chamar o Luísso. Luísso lá de Iguatu, né? E aí, ele veio e deu o segundo tiro. Mas, foi uma briga, cara. Eu peguei ele aqui pelas guerras e tentei levantar e não conseguia, Bob. E ele me jogava pro fundo e eu saí no fundo e ele me subia de novo. Foi uma briga. Aí, foi que eu soltei e eu vi que eu não ia segurar. Inspiraram com o que eu tô falando. Ele deu 48 quilos. Tem as imagens dele aí. E aí, Bob, eu tentei segurar, expiraram com e não consegui. Foi que o Luísso chegou, deu o segundo tiro e a gente conseguiu tirar ele de detalhe. É um peixe de muita força, pessoal. Muita força mesmo. Tem que saber o que tá fazendo. E pra finalizar mais uma vez aí, vamos pedir aí a galera aí pra se inscrever, deixar o like, né? E ativar o sininho, Bob. Compartilhar, se inscrever no Toral do Homem. Zé Filho Carvalho Pesca Sub, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal e valeu, né? Valeu, né? E aí, a gente vai marcar aqui outra resenha. É boa de tarrafa. Outra pescaria, não. Quero lhe levar nas capturas dos Pema, os Camurupim, pessoal. Aqui a gente colocou 6 mil Camurupim aqui dentro. Camurupim não, Pema. No outro assunto que tem lá, né? É, a gente colocou 2.500 ali, colocamos mais 2.500 no outro, mais 1.500 no outro. Aqui dentro tem 8 assuntos. E aí, eu quero lhe levar pras capturas do Pema. A gente chama de Pema porque ele é novinho até. Novinho, é. 20 quilos, 15 quilos, a gente chama Pema. A partir dessa aí, já vira o Camurupim, né? E aqui dentro a gente colocou 6 mil Camurupim. Tem um vídeo meu aí no meu canal aí, puxando um Camurupim de 18 quilos, que deu trabalho. E aí, a gente vai marcar pra gente ir à pescaria dos Camurupim. Beleza? Na hora. Valeu. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo, galera. Deixa o like e siga no canal do homem, ó. Tamo junto.